Olá turminha, vou deixar aqui umas dicas para você que é dona de casa que vai à feira e aquelas frutas que estão na promoção você aproveita compra em bastante quantidade e congela eu estou aqui com ginepapo, aqui no meu site tem bastante ginepapo né então o que é que eu faço? eu limpo os ginepapos, tiro as casquinhas tudo bem tiradinha está tudo aqui bem limpinho, certo? o que eu faço? venho, tiro todos os caloxinhos e aqui eu vou congelar eu vou ter suco o ano todo a gente tem que aproveitar aquelas coisas que estão na feira em promoção a banana está de dois reais, você compra bastante quantidade para congelar então aqui, dou uma lavadinha, tudo bonitinho aqui ó, vou congelar e vou ter suco o ano todo tá bom? eu faço isso com ginepapo aqui ó, tudo limpinho, bonitinho, certo? aí para o vídeo não ficar muito longo, vou fazer agora com a banana certo? já está aqui o ginepapo, ó, cortei, limpei e vou congelar, certo? agora vamos com a banana tem essas bananas que você compra, elas ficam escurinha, tá vendo? olha o que você faz você limpa elas tudo bonitinho, certo? corta os quadradinhos, ó, já cortei tá vendo? e você não vai desperdiçar corta os quadradinhos, certo? e aqui ó, você coloca na bolsinha aquelas bolsas ou de açúcar ou de farinha você vai juntando aí pega as bananas, ó, aí congela, tá limpinha, bonitinhas e aqui você não vai desperdiçar você compra em bastante quantidade aquelas que estão em promoção porque não precisa aproveitar as promoções, né? e aqui ó, você congela para fazer a sua vitamina aí ó pode congelar que você não vai desperdiçar quando ela ficar assim ó, pretinha pronto, na hora de você congelar aí ó aqui você já tem ó, hein a vitaminazinha para a semana semana toda você tá aí com suas vitaminazinhas já preparadas tá vendo? você coloca na bolsa a quantidade que você vai usar são cinco pessoas você já sabe a quantidade que você vai usar, certo? aí pronto não desperdiça congela o banana congela o dinipapo e agora vamos para o abacaxi abacaxi é a mesma coisa aqui ó o abacaxi eu faço o que? eu não tiro a casca inteira eu só tiro a metade dos piquinhos desses piquinhos aqui aí você só tira a metade desses piquinhos que aí eu congelo com a casca mesmo porque a vitamina tá na casca, né? como vocês sabem então nós vamos desperdiçar também as casquinhas, né? aqui no meu sítio tem de tudo eu tenho abacaxi eu tenho manga eu tenho banana então eu não compro, né? mas para aquelas donas de casa que compram na feira para passar um mês para passar 15 dias para você não perder você congela então aqui ó abacaxi eu tiro a metade dos piquinhos certo? ele já tá lavadinho, viu? já lavei tudo bonitinho aqui o que é que eu faço? pronto tirei os piquinhos, tá vendo? aqui eu corto os quadradinhos tá bem madurinho isso e aqui eu não perco nada eu já tenho caju congelado eu já tenho acerola congelada abacaxi manga as acerolas já terminou no pé mas eu tô com as minhas tudo congelada os cajus também já terminou mas eu já estou com meus cajus tudo congelado então eu já tenho suco para o ano inteiro certo? então você amiguinha a partir desse vídeo você não vai perder mais nada na sua casa aí você me pergunta mas Luciene onde é que você congela tanta coisa? aí eu lhe digo eu tenho um frise né? como todos sabem eu tenho uma vendinha um lado eu vendo colocar os produtos para vender e do outro lado eu congelo minhas coisas então aqui não se perde nada porque eu tenho um congelador certo? aqui ó aí pega essa maquillizinha aqui é tudo cortado os quadradinhos tá vendo? aqui tá tudo lavadinho bonitinho aí você pega mais uma sacolinha de açúcar e guarda tudo lavadinho já lavei e aqui você guarda você coloca aquela quantidade né? do suco para não estar congelando e descongelando então tem cinco pessoas na sua casa pronto você sabe a sua quantidade que você deve colocar aqui já é um suco tá vendo? aí congela e não é que fazer o suco pronto já está tudo preparadinho ok? então eu tenho abacaxi eu tenho banana e agora vou fazer o saquinho de gilipato certo? aqui ó o gilipato tá tudo lavadinho você pega guarda nas bolsinhas o meu gilipato já está terminando mas eu já tenho um bocado congelado então esse ano é de gilipato de gilipato de acerola porque o que eu tenho de acerola congelada não é brincadeira certo? aqui ó você bota a quantidadezinha certa aí ó gilipato abacaxi e banana e aqui eu tenho as mangas também eu já cortei as mangas certo? que agora está na época de manga, né? então a gente tem que aproveitar quando as mangas terminar eu estou com a minha congelada às vezes eu recebo visita aqui na minha casa eu faço de caju e já acabou o caju aí eu pergunto mas menina onde é que você comprou o caju? aí o meu segredo meus cajus estão tudo congelados bem assim a manga a manga vai terminar e o pessoal vai andar menina onde é que você achou a manga? aí eu estou com minhas manguinhas tudo congelada então aqui em casa não se desperdiça nada certo? e eu creio que depois desse vídeo vocês também não vão desperdiçar mais nada você que mora em sítio não vai deixar passar nenhuma manga certo? aqui ó a bolsinha da manga você bota também a sua quantidade que tem na sua casa 5 pessoas você vê a quantidade que você vai fazer certo? e estou te pedindo que você se inscreva no canal da Luciene Silva variedades vá se inscrevendo lá e deixando o seu like certo? e mais pra frente haverá mais vídeo valeu? obrigado Obrigada.